Nós resolvemos, depois de 18 anos que a Polishop fez esse ano, pesquisar um pouquinho e entender como as pessoas, não só os nossos consumidores, mas como as pessoas olham e reconhecem a marca. A marca Polishop, ela tem um reconhecimento muito interessante que nós vamos passar agora. Nós contratamos o Instituto de Pesquisa Datafolha e essa pesquisa foi realizada no universo de 158 milhões, que está ali, e 158 milhões por quê? A população do Brasil é 200 e poucos milhões, só que essa pesquisa só é feita acima de pessoas acima de 16 anos de idade, que são as pessoas consideradas ativamente consumidoras, pessoas que já poderiam consumir, ou seja, acima de 16 anos de idade, é o universo dessa pesquisa. E, por uma grande surpresa nossa, nós recebemos, essa pesquisa é super nova, nós recebemos esse material em final de outubro, começo de novembro. E esse foi o resultado que nós tivemos. 91% 91% das pessoas conhecem a marca Polishop. Uma marca de 18 anos tem uma penetração de 144 milhões de brasileiros. gente, isso não é fácil, isso não é pouco, e isso não é qualquer marca aqui no Brasil que existe há anos e anos e anos que consegue uma abrangência dessa. Porque aqui, essa pesquisa é feita em todo o Brasil, em diferentes camadas sociais. Então, nós temos lá, 68% das pessoas conhecem a marca, o logo e produtos. 17% conhecem produtos Polishop e 5% conhecem o logo. Isso realmente nos deixou muito felizes e realmente até foi acima daquilo que eu esperava e de que todos esperavam. E nós recebemos isso com muito prazer e muita satisfação. Agora, olha que interessante aqui. 95% das pessoas desse universo ligam a nossa marca Polishop a produtos de qualidade. 95% acreditam na marca Polishop. Não sou eu que estou falando. Isso é uma pesquisa com 155 milhões de pessoas envolvidas. 94% ligam a Polishop a produtos que facilitam o dia a dia da pessoa, dela. 94% a produtos inovadores. 93% marca de prestígio, 93% de novo marca confiável. 90% recomenda. Isso é muito difícil. Uma pessoa recomendar uma marca desse jeito e da forma que ela é vista. E 86% tem vontade de comprar. Olha a oportunidade de negócio que nós temos na mão. 86% de 155 milhões de pessoas querem comprar um produto para o shopping. Isso é muita oportunidade de negócio. É inacreditável quando a gente começa a pensar nesses números. Eu mesmo, quando recebi essa pesquisa, comecei a olhar. Eu falei, tem muita oportunidade para a Polishop. Tem muita oportunidade para o negócio de Polishop com você. Realmente, nós temos aqui números muito fortes. E, entrando mais a fundo na pesquisa, 79% desse universo liga a Polishop a produtos de cozinha. Acho que muitos de vocês devem imaginar, até por causa de Airfryer. Ou seja, vários produtos de cozinha. Agora, 71% a produtos de beleza. Aí entra a Beemotion. Aí entra uma oportunidade gigante de negócio. Que, aonde nós estamos investindo. Por isso que a gente quer a Beemotion realmente fazer com que essa marca realmente ganhe esse espaço que ela tem. modeladores corporais, que, em alguns casos, está diretamente ligada a Beemotion. Porque Beemotion, como eu falei, não é unicamente uma marca de maquiagem, uma marca de produtos de beleza. Beemotion, ela vai além disso. Então, a gente vê que existe uma oportunidade grande aí para a marca Beemotion. Aí, produtos para casas, produtos de boa forma, produtos de bem-estar. Produtos de bem-estar, a gente tem uma oportunidade aqui também muito interessante. E 13% não conhece os produtos da marca. Mais uma vez, uma oportunidade. Nós temos 13% de pessoas que querem comprar coisa da marca e não conhecem um produto da marca. Olha a oportunidade que nós temos para que as pessoas possam estar conhecendo a marca.